E aí E aí E aí E aí Oh, não tem fall damage no game mod, sick! Damn it! You can use in there you trick shots now. I'm building it. Piece of shit. Put on me. I'm playing solo squad, but it's a squad game, but I'm playing on my own, so I'll fuck you now. Not really. That was the guy. Nice. Send in, right? What the fuck? What the fuck you go? Ok, little cunt. What? Ah, fuck you. I need ammo. Wait, why didn't the whole team come on me, they kinda pick up me. Who's mic is that? Not mine, cause mine is weird. I can't hear anything. I don't even know where the mic is in this thing. Oh, looks like I was simply on over. Oh, that's sick. Oh, that rock got in the way. Checking it, mate. Oh, that rock got in the way, man. Actually, I put a blood check in here. Oh, it's so... Actually, does it matter? Does it matter? Sorry. Sexy Gus combo. Whoever's mic is on charge of the controller, please plug it out. I just put mine on charge. Don't know why effects are so bad. It's weird, eh? I'm streaming so I won't be able to. Oh, yeah. Oh, what's this doing? You do it. I'm trying to snipe me from back here. Have you done the 10 tricks in a vehicle at different name locations? Nope. Hash, look, he's in a bush here and he didn't know I know. That missed! Oh, my God. Oh, how did that miss? He got me, what? How? Hash, put the pot here in, mate. Only. Ah, in my own life. Invitations only. You're right, not anyone can just walk into the gates of Eden. Eden Gate. You understand? Do you want to play that sniper game that I just played, or do you want to play squads? What is it? What is it? You there? Actually, do you want to play in the group? One check. Oh, shit. Oh, my God. Now I didn't have to play. Oh, no, you have to play. Baby, do it like you do. Why is my, uh, screen frozen? What a tune, this. I said, beauty and happy. Baby, do it like I can do. Shack you away to any other, I don't know. Yeah, I know. Mm-hmm. It's really beautiful, eh? Yeah, I did. I just realized, so I just felt quiet. What was that? I just loaded up Google, yeah, and this is what's the first thing is here. Alright, just unmute. Listen, anyone remember the song? Come on. I'm sorry, Shaq in third long dramatic. Fuck, hey, please. You need a boyfriend and I can be dead. Holla and me hit me. You're rising. Oh, good. I don't know. I don't know the song. 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 It's a big time rush. Hmm? Oh, yeah. The big jump on. The big jump on. That is a big jump. Ooh, it's a big jump. I like the activity in the background. But I don't like the sound effects. Eu sou um fator muito lúhomico. Como é que é o fator que é tão, tão. Eu tenho um fator de menos um tipo de equipamento, é um lá em baixo. E eu tenho um recurso de armas! Seja fair, os inimigos são ali. Eu quero mais um. Oh. Então, eu tenho um tipo de equipamento. Olha, eu tenho um público aqui. I'm gonna go to Craig Why am I glowing? There's no gravity Bro, there's no weapon anywhere I've got a blue sniper I'm going to Longman I don't know how to use snipers Oh, you can jump and aim? Oh, there's people in here F*** off Oh, bro Oh, he's gone Oh, s*** I'm just looking around for a weapon, man Oh, I got someone Oh, darn me Okay, boys I can't find a weapon They don't exist Oh, he's right behind you Okay Okay, there's two guys right there But I still have a weapon But I found a chest That's an olden Alright Oh, ho, 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 ho Suck me penis Oh, dear he's s*** Nice Rift Rift Oh, riftacles A gente ficou f***ed off somewhere O que é? O que é? O que é? Ah, não foi o que foi? O que é? F*** 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 O que é isso mesmo? Isso é muito legal Você tem uma mão que você não é? Você tem uma mão aqui Eu não tenho uma mão Ah 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 We got so many people jumping over Hashtag I'm finally diving Oh You little fucker Actually that gift is too good Que se Chewing Oh That's the kind of dick in me with Elise He's too funny How the Puka you landed like on his face My drink got normal squad when you play this That was alright I wanna miss sports I've never had a snap before Did I know how much Zoe 101 No Zoe 101 You thought Lea What's he thought was you good I'll be watching Lea I'll be watching Lea I'll be watching from above Okay I'll be watching See you 2 Wismans Yerf After one 2 Wismans 2 Wismans And From above And I'll be watching the word How to do Ah, qual é o seu destino? Não sei. Como você lê? Eu acho que ele está aqui. Hello? Yeah? Hum... Esmeralda? Um dos grandes canais do mundo. Ok. Yeah? Eu vou ouvir? Vamos fazer para ter Monopoly. Ele disse 4lb, só ele disse Eu acho que ele ganhou 4lb Fiz, 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 fiz Fiz, fiz, fiz Fiz, fiz 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 Um Eu vou ter feito isso, mas você vê como um homem que vem em volta de mim? Eu não sei, não sei, não sei. Eu não sei, não sei, não sei. Mas o que você está falando, eu não sei. Você está em? Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. 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 Moral Combat 16 dias. Eu estou dizendo Moral Combat 16 dias. Por outro dia. Eu não tenho um clutch de um para, e eu estou a medo. Tchau Olha os dias Você tem um cara na sua casa A sua esquerda Não sei onde ele está O que ele está? 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 Aperte 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 eu não sei da minha ruta o mesmo tipo ele en si os homens eu não sei 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Eu falei que você estava apenas em uma help. Meio. Meio. Eu estou morto. Eu estou morto. Não use. Mas onde está a team? Não, não. Eu estou com um dos anos atrás. Ah, sim. Sim. É, é, é a casa! Eu vi a casa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí, está tudo bem. Olha lá, está lá. Para o lado, para o lado, para o lado. Está lá. Ah, é um carro. Oh, é um... Eu acho que eu estou com a arma de vocês. Eu acho que eu posso fazer com vocês com vocês. Antes, eu vou fazer vocês. Eu estou com a arma por um eu sou. Oh, por faca. Oh, não. Oh, não. É tão 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 tão. Eu acho que ela está. Eu estou com a 2 deus. Está com a 2 deus. Tem 2 deus. Tcham a 2 deus. Eu estou com a eliminar o dinheiro. Eu tenho 6 deus deus. Oh meu Deus... Eu acho que esse é o cara que eu me atido com... ...mão... ...e o A.R.A.A.R.S.. Ah... Eu acho que ele foi o primeiro cara? Não, eu acho que ele foi o segundo. Zeesh... Você não tem o dinheiro? 1, 2, 3 1, 3, 2, 1 2, 2, 1 Esse aqui é um pouco. Um pouco. Não, tipo assim. Estão movendo. O que é isso aqui? Deixa eu te dar um pouco mais. Oh, isso é muito bom. Isso é muito bom, mano. E aí Falei Eu acho que é um cara de um cara De um cara Ele fica irritando, mas por que ele me deu? Eu acho que ele vai me dar um cara Eu acho que ele vai me dar um cara Você é um cara de um cara Ok, nós temos um cara de um cara Para uma vez? Sim, nós estamos tentando me dar um cara Não, eu não tenho um cara Eu tenho um cara Ele está em você ali, ele está lá em cima Não é dia É ele é um cara Eu oi, eu tenho um cara Meu Deus, eu tenho um cara Ele me deu um cara Ele está trazido um cara Então, eu tenho um cara Eu tenho um cara Ele tem um cara Alguém tem um. Eu ainda tenho um. Eu consegui um. Eu ultrapi um. Eu ultrapi um. Para um retratar, eu ultrapi um. Pelo menos. Eu acho que ele está indo até o meio. Eu acho que ele está indo até o meio. Um de um devem ter alcançado. Alguém pode? Alguém pode? Alguém pode? Alguém pode? Alguém pode? Eu não preciso de ajuda. Não, eu acho que ele foi um chug que ele me deu. Eu não sei se ele foi um chug. Eu acho que ele foi um chug. Eu acho que ele foi um chug. Não? Não? A maioria das vezes eu me deu, é que quando eu die, a pessoa que me derrubou. Eu tenho um chug. Mas, claro, é muito difícil. Alguém eu tenho um chug. Oh, pump. Eu tenho um chug. Eu tenho um chug. Eu tenho um charla médica Azuma. Por que ele me deu? Eu sou chug now Não, 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 não. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. É alguém aqui? Eu não vou. Porque é isso. Estou aécura bem. Ele está em mimente. Eu acho que está durante a decisão de 25. Um, ok. Um, 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 uh, um, dois, um, dois, um, dois. Um, um, dois. contra os eu vou jogar enfim, eu comiço joinha oh onde, onde está vou le überhaupt você não игрou Então, a return ticket é R$50 ou R$60 ou R$50 Por quê? A return ticket, eu não tenho R$50 A return ticket é R$50? Talvez um pouco mais para ser honesto Isso é um minigun de R$50 O quê? Se derram propaganda aqui, é brancado Existe a Nós vamos lá politics Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aplausos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aplausos Aplausos Não há mais Vamos lá Vão lá Sim Ehh Estou fechando Estou procurando como eu vou dirigir O que é o máximo máximo que vai pagar com os tickets? O que é o máximo máximo que vai pagar com os tickets? O que é que é o que é que é? Vamos fazer a pincelar o que é? Vamos fazer a pincelar o que é? O que é que é? O que é que é que é? Não, não, porque agora é só pressa a pincelar o que é. Para fazer a pincelar o o que é? Estou sem voltar. No, não. O que é que é? O que é? I'm on the ground Checked you up when you're gone Hey This just jump out whole square Oh we're gonna lose it then? You got a parachute, you got a parachute What the fuck is going on? Now this come here land on me, land on me There's a full part here It sounds like they landed me Oop How much do I? How much? How much? How much? How much? All together Here How much? It is enough He hasn't done research properly Will that be over 100 quid? Will it be over 100 quid then? Potentially That says that you know it's within the realm of possibility Oh See the parking No, that's my plane Oh They're extreme that many That's London one defect Yeah, London is expensive bro You know we stayed there for a night You know how much the hotel was? 200 pound Yeah but this is a train journey there isn't it? Yeah Yeah but if we stay If we stay it'll obviously be more as well No It's pretty much the same amount getting there in a car you know like fuel wise Hmm He'll top up let's just say 70 quid to get there and back Hmm, in like 5 hours or so Yeah Yeah but it'll be better than the train because you don't have to worry about parking You don't have to worry about anything I'm defensive Lower west Right But do you wanna do a flyby? I don't think I'm not gonna go much ammo I'm waiting for Visser to get you? Oh he's over there One 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 Luz, 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 Luz! Luz, você sabe aquele green card? Olha, olha lá, Luz, Luz 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 Luz, você sabe aquele green card? O que é? A M-PQ Esse aqui é o que você sabe, não é? Isso aqui é o trem? Luz É só um, como, uh, o region não é? O que foi o o contrário? O que foi pro Luz Luz, né? Can I shoot me, mothafucka? F*** em um, f*** em um Mothafucka F*** Oh wait did you not jump up? F*** 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 Have I not jump up? Onde é mesmo? É um... Oooo Galo aqui Fite mais Do you know that uh... Plane é so damaged now After doing that Drive by Você tem um, não tem Já tenho plenty Não vou ter um, não vou 1, de vez em There's bundes up here pra não ficar outra Oh s*** Get the f***� out of my inventories Got em lithium Não, 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 não. também mas também ainda são ar bolas e também 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 não é não é não é não é Andiara? 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 Can I ever head a ban with this? I would be able to say, that would be cheaper Ehm... I'm under I think I saw a standby right now in terms of the tickets I have to put in the future I have to put in the future It's gone down, just messing No one's calling in I need an airpill for one health I don't know if I can spill the world Did anyone else do one health when we were in the van? Nah, I lost seven when I flipped it Oh, triggering I jumped out before you got I don't understand why You jumped out Why what? I lost one health How petty are Could you imagine if you have an airpill Where you can't get your parachute out And then you do all your health Aww, that'd be so triggering, you know It would be so triggering, wouldn't it? Haha Matching the snakes on a plane was a real thing I mean, it is Sometimes they drive the plane And then you can't help without telling you Haha This makes sense He's going by Shaq With enemy spots Did you just click on now? Haha I'm a bit slow up This is one of the possibilities where Like when you Explained the jockeys from you Why did you roast Shaq so badly? What? Why did you roast Shaq so badly? He loves me It's fun That was never roasted Minis That's not cool Oh wait You did that on one day What the fu- Whoa Bro, someone just left 10 Minis lying around In a trap Nah, these are all beefing up here anyway One guy right here Oh Oh Okay Okay Three teams here Oh 110 rifle headshot motherfucker So you're here I'm going to beef you, you know Oh There's more people West on top of a mountain I don't know if there's one female to beef me I'll finish one Oh Thank you very much We should Bro, a day to beef A fucking day Bro, a day to beef Yeah, throw down my hand Thank you very much Oh yes, boy He's in the box I think they couldn't block it Got him Got him Got him Oh, but I think somebody else is shooting us Yeah A lot of people are in that mountain over there That mountain over there That mountain over there There's a blue pumpkin there Where did he be on that? Oh god Oh, there's a... Is that lucky that I had? Yeah, it is vanished Yeah, it is fucking vanished Yeah, it is fucking vanished The sound is left like a half second I've got a boombox on me So we can destroy that whole building I'm going to see what loot is Oh shit Oh, there's this good loot Ribos What do you mean ribos? Can someone drop me some sniper ammo, please? Behind you Uh... I'll drop some Yeah, don't drop me some We bless, we bless I dropped 27 Anyone got any traps on them as well? I had a... Oh no, I had a trick How the hell did he make that jump? Oh, come on I don't know, but I'm very scared of it Bro, it keeps vanishing What do you think? Allow it, it means that there's nothing happening Oh, right there I see him Wait, no one shoot that guy I'm trying to get headshot him Oh, just threw him He literally jumped over my bullet Got him Oh, anti-connected Anyone got any traps here? Oh, I've got 7 traps I've picked up 7 Who's got H is that? Who's got H is that? Who's got H is that? That's 9 Ah, noice There's a legendary boom shot from there though Ah, I've got one already Wait, how do you want that? Do you want that? Do you want the car then? Yeah, you can take this Where are they shook? They're right here, look Can you see him? Yeah There's a boom box now Boom box now Look at that, there you got one Haha, dickhead Oh, give me that heavy More people here, do you have any more? On your right, on your right I think someone can riff behind us Just watch out I don't know where he's landing Who the f- Who the f- Who the f- Who the f- You know who the f- Who the f- I'll pick down my right there I'll pick down my right there Behind us I'm so weak Who screened me Oh, the snowball launcher Wagon O que é isso? Eu acho que tem um dinamite lá, porque ele está lá em cima. Ele tem seis dinamites. Eu sou um... Ah, ele está em cima de cima da montanha. Ah, eu estou caindo, eu estou caindo. O que é isso? Ah, é o que ele está? Eu tenho um mini, mas é um mini? Eu não tenho um mini. Ah, fica com ele. Não tem um mini. Ah, f***. Eu tenho um mini. O que é que é? O que é que é? Eu tenho um mini. Oh, eu tenho um mini. Mas o cara de Andes não está ainda. Eu acho que ele morreu por lá. Oh, não. Ele morreu por lá. 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 Eu estou confiando com esse rúss. Sim, sim. Vamos lá. Oh, meu Deus. Me e Aziz já estão morrendo. Vamos Aziz, vamos lá. Vamos fazer essa montagem. Vamos construir uma construção. Não, Aziz. Você está morrendo contra a lei da nuvem. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu por lá. 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 Quando? Quando? Oh, eu fiz com o meu Burst Rifle! Obrigado! Oh, sim! Nós nos lançamos da Lonely Dark Game! E agora nós somos alas! Oh, meu Deus! Eu tenho o Glider! Glider for o que? Eu não sei o que desafio eu fiz, mas eu tenho o Glider Cheve-iki! Olos! Oh, eu fiz a search de chat! Eu fiz-search de chat! Eu tenho que dois desafios! Posso encontraruri de glides e Kamen Eu tenho pra ir no meu lugar. Eu tenho uma nova nova segunda vez! Eu tenho um ''e ''minha'' Então eu tenho um que a volta do Nath'' Eu tenho um ''e ''minha'' quebra''. Eu tenho um ''minha'' para o meu grande período. Eu tenho que colocar um ''minha'' de galer! Eu não sei o que eu não sei porque você e o o resto não está sem mim. Você disse que... Como que você saiu de você? Ah, eu não sei por que. Talvez porque eu não sei de você. Ou talvez você disse isso em uma maneira que não quer dizer isso em uma maneira. Não, não, não. Eu mei de isso. Então, eu não sei de você. Eu não sei de isso porque você me saiu de você. Você parece muito mais agressivo. Eu não sei de você, 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 eu não sei de você. Sim. Eu esperava um pouco de fosfilii depois disso, mas não era nada. Não é fosfilii, quando é honesto. Oh, você viu que você está a Hush? E aí? Quando você está a Hush? Jumbo. Jumbo. Fum. Sim, mas o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o que nós temos aqui. O que nós temos aqui? Mas nós podemos fazer Monopoly. Exciting. Ok. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá para Monopoly. Vamos lá para Monopoly. Como você vai fazer a carta de carta? Como você vai? Como você vai? Vai, você pode passar um trinta之da desconto onde vai. e uma ocierم assim. Um aqui pra vocês talvez não tenha sorte né?! Ou então no cheio? Em contato com eles? EuB hints em資ers também. Mas, eu vou sempre os bancários. E eu sou sempre queita. Segura-me. ANextira, para oorашir. Para dar essa valor. Camada bem. I shall send you a video Wait, what? I said I shall send you a video No, no, of what? You said one to... Oh, right The context Oh, no, 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 the rank of art was that sort of Okay I mean, I was looking forward to it, but... The only thing is, on all the credit cards Everyone's gonna be called Charles B. Darrow So... That's your white boy name So, that one's getting money This one here Shows current amount here Like, oh shit, you owe me 2.5 million Damn That's what you owe now, pussy Then, obviously, you just pass code and you want it to be nice and quick What's this? Ooh And see Oh, he said that he's not doing much better Alhamdulillah Eu gosto de FLS, eles são bons, eles são bons, eles são bons para o Sol. Olha, eu tive um pouco de vento na noite. Hello? What's up? 1 sec 1 sec 1 sec 1 sec 1 sec 1 sec Who's mic is doing that? 1 sec What the fuck? Who is speaking? 1 sec 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 2 sec 1 sec 1 sec 1 sec 1 sec Tchau. 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 I am here. Tchau. Tchau. Play where sweats play. I do. I played one game and I won. I got 11 kills. It's too easy. When I wanna try and soldiers I'll win but I can't be arsed. Yeah, that's why I prefer playing squads or duos or something. I don't like playing them on. Because in solos you actually have to sweat and I don't like sweating. Oh. Oh. See how many winds are on this count? 33 outside. I've got 38 wind on this count. Not bad. And I've only been playing this count for a month. Oh. Fuck knows. I've been able for a while. Haha. We bought that for the wings. Haha. It's how we used to live on this game. I've played it for noobs now. Those were running too close. One hundred days later. And if this can be done on the head. Emma sounds. Wonderful. Okay. Peace. And that's how we can operate. We can fill that with Josie. Amém. Amém. Ah. I've got 56,000 on squad. Amém. I'll be here, brother. Hello, hello. Of course, I'll go. Of course. Of course. Nope. I don't plan that anymore. That account is, it's got all the skins, yeah, which I miss. But, I'm not good on that account because everybody else has aim assist and it's really hard. Like, I still used to get loads of kills, don't get me wrong, but I'm a god on this account compared to that account. What's the... What's the... This... You know about... You know trains when you... Round trips. That's there and back in it. Round trip. You know like round trip tickets. It's basically there and back in it, like a return. London. Interesting. There's some here for 74 quid. January 17th. You know... You know... London. Uh... Down. The thing is though... Eu não acho que você pode ter um treinamento aqui, não é? Você tem que ir para Leeds, não é? Ou para Manchester? Ou algo assim Humm... Buy the scope! Não, eu não tinha que começar sem ele o mesmo tempo o melhor que eu posso encontrar é R$ 74 ah não, ah ah ah, google esse site goeuro.com trainline.com oito, eu estou online Train line tickets How much do you pay? 50 Caliphas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal RETURN 18 Caralho, seleccione 18 Take care Ah, sim. Ah, sim. Ah, eu tenho que ir embora. Ah, o evento começa às seis minutos. Mas não há mais tempo. Uh, onde have you landed? Bro, ele não tinha chest in, oh my god Just grab that, grab that Bro, eu não vou agora, só um pistol Não tem chest E tem muita gente Tem um cara no car park Você tem um RPG? Ele tirou ele, oh my god I need some weapons No weapons A six, oh this is exactly my loot Oh, it's out there I got eight, it's eighteen and seventeen on one of them Oh, down him Got a headshot on him Yeah, yeah There's not a, uh I love it with you No, wait, I just threw that Oh, look Ah, não há ninguém aqui. Ah... Ah... Ah, vizu anda aí, né? Ah, bom coinirio. Wait, WHAT? Oh, da ****. Dat... Dynamite foi nem perto de mim. Ah, vizu, finish with dynamite, please. I killed a bot? No, 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 he's on your right, ban the bush. Right here, right here. Right here, right here. Oh, shit. I need shotgun bullets, man. I need shotgun bullets. I can't see. She's about to die. Alright. Oh, he's right above you. Yeah. Ha 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 ha. Hey, you've got no shotgun bullets. Oh, my God. He just needs one hit. There we are. I need rocket. I want nothing. Yeah. Oh, yeah. Yeah, you've got no shotgun. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. I'm just going to check if there's any food. Man, I'm hungry. Of course. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. I got a gun. Oh, my God. Oh, my God. Trane tickets Eu não sei muito sobre o trem, não sei Eu não sei Vou ter uma olhada Eu vou ter uma olhada Eu vou ter uma olhada Eu sei, eu sei Eu vou ter uma olhada Eu sei, eu sei Eu vou ter uma olhada Eu vou ter uma olhada Eu estou transportado Eu vou ter uma olhada 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 Eu acho que Eu vou ter uma olhada 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 Quando você está no trem, você está assustando. Deu, deu. Fua. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Ok. It's in this house here, just walk straight through and go down here. We need to sort this trip out one. 50 quid is great. It's good, isn't it? I think getting it online is better than going to the actual station at Halifax Station Well you got it online didn't you? And it worked out well I don't know how to do it Virgin Meteor Trains How was that? They have like plugs on this ship I have Wi-Fi and stuff Yes, that's what I do is all This makes chime pass way Hmm 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 Let's play pass way Wait a minute I have to go there Yeah How come you have to go there anyway? Alright Alright How was it? Travelling It's him That car came from here That car came from here They got snipers ish They are team He's south 210 Yeah, let's rotate around here Yeah Okay I killed him I'm going to kill him Vamos lá. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. I fucking knew I was going to get a minigun. I don't know. I don't think they came. I'm looking for a shotgun to someone. Found the boombox. Yeah, I left a minigun. Oh, we left someone in Longband as well, se you want them? They're coming clutch. You know what? Yeah. It should stay. Is it full pot for me, Chuck? Hmm. And there's a minigun as well. One minigun. One minigun. Oh, no. Oh. Oh, no. Oh. Oh. Oh, no. Red Kryptonite, Clarksus, ok? Hmm What a baller! Absolute player Os tempos robs of casual What is this? Absolute tank, bro I'm telling you, Superman is so overpowered I look at that When he goes to Metropolis He goes to Red Kryptonite, he just becomes a baller Oof That's a proper playboy Someone's been here She's got that blue attack on you Nice You can drop me like 3 Thank you, ooh, drop me 10 You can have it back if you want to just find a blue pump Do you want that blue attack? I left it in this house here I got blue pump I'm using blue pump Nah, I don't like that gun Too slow It's way too slow For the way I play, it's too slow It's alright if I'm going to use it for long range Airplane 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 . 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 Ele está morto Ele diz que, mas é um bug O que é isso? Eu não tenho heals, não é? Eu não tenho peguei Eu não tenho peguei O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, sim, eu sei. Eu vou pegar a airplane. O que é a airplane? Ah, você. O que é isso? Um cara, um cara está lá. Você conhece o topo? O que é isso? O que é isso? Esse é o cara lá em cima. Eu coloquei ele. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim. Isso é um... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem alguém tem uma caça? O que é isso? Você está tentando te ensinar com sua boca? Você está com um cara em cima. Olha ele. Olha ele. Ele está um cara. Ele está indo. Ele está um cara. Ele está indo. O que é isso? Ele está indo. 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 Ele não está indo. Sehe um cara. Eu sei. Vi ele. Um caraberries. Usar ele. Usar ele. Ele está piv slửa dois dias. Que eu já tinha visto Eu já got lasered Oh my god Eu já got lasered no zipline Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu estou aqui, estou aqui Eu não tenho a heal, não Eu tenho 10 manis Eu vou pegar a lanche para o outro Oh, eu vou pegar a lanche para o outro 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 Um dos inimigos não tem que ver Jesus Locally, um dos inimigos não conseguiu ver o que ele estava fazendo Ele poderia me matar Por que você estava atingindo? Deixa eu ir embora Tá lá, cara. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Merque. Merque. Sim Posso pegar isso? Por que não pegar isso? Wtf Boobuxo Muito bom, Lugia Oh, não tem nada, não tem nada Não, 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 não. Wow O boom aqui Nope Uh, 122 E aí E aí E aí E aí E aí O que? Eu atingiado eles tão mal Eu atingiado eles tão mal Eu acho que isso é ruim Eu atingiado Eu atingiado, como na parte de um lado Eu atingiado, como na parte de um lado Você se mova um pouco, e você voa ir E você voa ir até a montanha O meu movimento é... O meu movimento é... O meu movimento é tudo bem? O meu movimento é outro Foi assim que a gente tinha que ir embora A mesma equipe mas Têm duas equipeiras, você sabe o que eu me? Se eu atingiado Eu atingiado ele, eu atingiado eles E assim, uma equipe de um NEMLA e um 100, 100 Bastard Eu acho que você tem que ter uma lastrata Oh não Me ontem Eu estou vendo isso realmente Creepy Goal, Goal, Game, Game TV show for fucks sake It's called You It's not creepy in your sense It's creepy as in So There's this guy here Who works at a bookstore And this girl comes in And they kind of like hit you off If you know what I mean You know like friendly with each other And then he gets obsessed about her So he starts stalking her and everything He sneaks into her house Steals her phone Everything yeah All because He's trying to like be with her You know try to learn everything about her I'm only on episode 2 Yeah And She She has this bad guy yeah He's her boyfriend yeah Well It's not her boyfriend It's just some guy she hooked up with yeah And The guy doesn't like him Because he's that bad for Uses her teeth And all that kind of stuff yeah So he pretends to be someone yeah Because Her boyfriend thing yeah He likes He's just Very rich family If you know what I mean yeah And His Aim Is to like Start a business With selling coke Or some like fake shit yeah And He pretends To be some business guy Who wants to Invest in his shit So they go for a meeting yeah He leads him Down into This basement Wax his head With a mallet And Keeps him prisoner All So he doesn't hurt that other girl Like what the fuck Bro that's two episodes in And They went to this party yeah The guy who smacked the guy in the head And the girl Went to a party And There's this girl Who's there And goes Wait Is that you Joe And He turns around Like Oh shit And he goes Yeah it is It's been a while hasn't it And she goes Yeah it has And She mentioned some girl From his past Who Apparently left him For a guy And they both Run away to Rome So Apparent So like After that happened yeah I think Cause you know how psychotic This guy is He probably killed her Because She cheated on him And then like He faked it That she's gone to Rome It's actually a really good show And I want you It's too much That you think What the fuck Like It's lovey dovey shit I don't watch this shit But Bro It's very creepy Bro he He goes outside her house And watches her through her windows And everything That It sounds like something She's like Where she did What is it? Shit What a creepy guy Bro Listen She was Fingering herself Yeah And you know He does He walks over it Outside the window He 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 would Wooden chucks They're telling me What's that girl Not much weird Even the one that follows it Melanie Iglesias They're telling me If Melanie Iglesias You were looking Outside the window She did that Bro I'd get arrested Life in prison Yeah For What are you in for Kill 10 men What are you in for Drop the bank What are you in for One can outside We only bless the window He's saying quiet Just to have the same ring To it does it I wish I had Lex Luthor Lex Luthor Such a Baller man Mmm I think he is right I don't know to be honest We need your PHX Oh yeah 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 we should take this Oh nice Um I'm good Is Lex Is he richer I mean I'll take that I will go Is he richer I think he is You know No That one's a Multi Multi Billionaire Lexis as well I don't know what's a thing But I think Bruce is Not in the show I don't think he is in the show Multi Billionaire But I think Like normally He's in the movie He's such a baller one He's so cool That actor is like Lex Luthor Mmm But let's be honest About one thing Yeah Batman is better than Iron Man In what sense Like Better character Hmm Forget 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 the movie The one Yeah As a character Batman is so much better Yeah Batman is one of the best characters Of all time He's just a normal person Bro He doesn't need Well he does But like Not like all these Other different gadgets You know what I mean Like And a hand suit He relies on his Fighting skills Yeah Batman is better than Iron Man I think Iron Man is smart though Because of what He deals and shit Yeah Yeah He is smart Yeah But Bruce Wayne Is very smart as well Yeah Yeah Not bad Alfred Yeah but Iron Man Delighted on Jarvis Delighted on Jarvis Oh that new one What's that new girl called? His bird The girl that talks to him In the mask Oh I don't know He got a new AI Didn't he Ever since Yeah It said Ultron killed Jarvis But then he kind of Came back As Vision Vision Visui man End game This year What are you saying Bro Listen Vision is a fraud bro He got exposed Vision He got the gemstone Ripped out of his head Can you Bro Listen Listen Visui You gotta think of it like this Look who did it to him Still man Fraud Just look who did it to him Visui He had no chance He had no chance He had so nasty The way that he peeled it off He had like an orange bro Like an orange You know that movie was too good Visui I think I'm gonna watch it again You know now After we go Very good I don't even think I'll be on Torch Dragon Ball Z Oh bro I completely forgot about that Yeah Actually I won't be able to Yeah They slept on there as well Oh The P90 down here as well For me Ha Nice With his London trip I don't think I'm gonna have any money That'll be a question Yeah You'll be a skin There's one next to this one There's one in the middle Is that launch one? Oh boy The circle Oh shit Wait I've got my plane I've got my plane on the right Yeah Keep running I'll pick you up I slept Left 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 You gonna watch Alright Alright We should get to the chopper What the fuck? What the fuck? What was that? Oh shit This window flyby You need to get on Turn around Jump on the Masked way Oh We just smacked him in the face Ha 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 Huh Bro I've lost 50 health Bro How far was this damn circle? Ah There's people here I'm stuck I'm stuck I'm stuck Aaaaaaah Which is the one guy above you I just got lasered Literally just got ripped a new one I died myself I finished one of them though Look how badly I got lasered 200 Barrowman I was on 200 I'm gonna rip this guy up here I'm gonna fucking shuck this guy Okay Alright I know where he busts out now Oh no Where the fuck are they? Where the fuck are they? I don't know where the fuck he went He just vanished? Oh look at this next circle That's just Green man Yeah Heic Where did he come from? Bro I did not know there was a door there Oh we needed some horror movies there Bro where does that John? Which one is off to? o que é um homem? oi, eu tenho um clíter é um bom Aí vai para você Jave Jave depois Eu não estou emaa Vê no que nós shots 8 Seu que você não responde Eu não senti após 3 minutos Quando eu se acordou pede 12h Então eu estou muito angry Não é tão bom Não é tão bom Sim, não é tão bom Não é muito difícil de fazer isso. Olha como todos os dados dos filhos. Eles são os filhos. Eles são realmente no centro de onde eles estão. Esses são os filhos. Saúde. Saúde. Obrigado.